Então vai ser de uma jurada de nessa noite Eu estou things like I' trust as a man like I'm scared to declare If I'm around myект todo eu tô Eu sou de hoje vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser E eu não joua Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser de poder vai ser vai ser vai ser e o som vai ser vai ser volta 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 a profetizar volta a orar volta volta volte ao primeiro amor volte a morrer a volta volta a volta a 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